Olá assinante do Clube Red! Meu nome é Estela Mayra, sou sommelier da Evino e no vídeo de hoje nós vamos comentar a seleção de dezembro. Este mês nós temos dois vinhos bem diferentes, o primeiro é um espanhol e o segundo é um vinho chileno. Vamos começar pelo espanhol então. De Espanha a gente tem o Panamera 2020. Este rótulo vem da região de Navarra, que fica próxima à região de Rioja. Rioja é mais conhecido, porém Navarra é uma região que vem se reinventando e ganhando cada vez mais destaque. Essa reinvenção traz nos rótulos uma mistura de castas que são típicas da Espanha, como por exemplo a Tempranilho, e uvas que são conhecidas internacionalmente. No caso desse vinho a gente tem um corte de Tempranilho e Merlot. Vamos degustar o primeiro vinho então? Aqui sob uma superfície branca a gente consegue enxergar melhor a cor e dá pra ver que este Panamera tem uma tonalidade rubi. No nariz aparece bastante fruta, nota de cereja, nota de frutas negras como ameixa, amora. E ele tem um toque de especiaria também, toque de cravo, de baunilha, que vem justamente do tempo que ele passa em madeira. São quatro meses, é um tempo curto, só pra dar uma maciada no vinho e trazer esses aromas diferentes. Vamos ver em boca? Em boca ele tem bastante fruta, tem uma acidez gostosa, equilibrada, os taninos estão bem macios, álcool também super equilibrado. Um vinho ótimo pra você ter à mesa, acompanhar refeições, vai acompanhar bem carne, desde carne vermelha até mesmo carne branca. É um vinho que consegue acompanhar, ele não é tão intenso, não é um tinto muito, muito forte, ele é macio e equilibrado. Pode acompanhar bem também queijos de média maturação, que não vão ser nem aqueles queijos muito moles como o brie e nem os super curados como o parmesão. Você vai harmonizar bem então com queijos como o Golda e Mental, que estão ali no meio termo de maturação. Vamos agora para o segundo rótulo, que é o The Royal Reserve Carmené. Esse vinho é produzido no Vale Central e essa é a região mais emblemática da produção vitivinícola do Chile. A uva deste vinho também é a uva emblemática do país, a Carmené. Vamos degustar? Aqui a gente vê que esse vinho também tem uma tonalidade rubi, mas ele tem alguns tons puxando pro púrpura. No nariz aparecem notas de frutas vermelhas, um toque de cacau e uma nota de pimentão vermelho maduro. Vamos ver em boca? Esse vinho está bem legal, está bem fresco. O tanino dele é muito, muito macio, super equilibrado. Se você tem medo de vinhos com muitos taninos, não precisa se preocupar, este não é este tipo de vinho. Acidez equilibrada, álcool equilibrado, um vinho fácil de ser tomado. Ele vai harmonizar muito bem com carnes, carnes temperadas com pimenta do reino, vai combinar com pimentão recheado também, já que o vinho traz essa nota de pimentão, e massas com molho vermelho. Bom, essa foi a nossa seleção de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado dos rótulos e a gente volta no próximo mês. Tchau! Tchau!